E te contai o que ouviste enquanto vistes Os cegos rei, os monjos andam, de prazo saiam Os surdos do homem que morneçava já ressuscita Aos pobres hoje se anuncia boa notícia Amor o revelou, palavras de amor A sua lei nos deu E o mandamento seu Com ninguém fez assim Amou até o fim E te contai o que ouviste enquanto vistes Os cegos rei, os monjos andam, de prazo saiam Os surdos do homem que morneçava já ressuscita Aos pobres hoje se anuncia boa notícia Aos pobres hoje se anuncia boa notícia